Não importa o teu estado, ele vê o coração Ele é meigo e não faz acepção Eu senti amor eterno quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora é de alegria, pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Não importa o teu estado, ele vê o coração Não importa o teu estado, ele vê o coração